Já está liberada a restituição do imposto de renda do terceiro lote de 2015. O lote contempla também restituições de 2008 a 2014. A restituição para mais de 1 milhão e 800 mil contribuintes ficará disponível no banco durante um ano. Os próximos lotes serão liberados em setembro, outubro, novembro e dezembro. Informações em www.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone 146.